Música Música Bem galerinha, vamos lá! Usa o teu pote aqui na área de novo Salve, salve a vocês E Chegamos aqui em mais outro Boss do jogo Dark Souls 3 Com o nosso cosplay de Viking, Eric e Blood Axie Chegamos aqui na porta do Rei Sem Nome É o Rei Sem Nome Galera, chegamos aqui Na portiola dele, Rei Sem Nome E vambora, vamos ver o que vai dar Nessa batalha aí Viking, é isso aí Galera, é Mas lembrando a vocês, né Antes de encarar o Boss Aquela chinalada no joinha Que é sempre bom, né Não esqueçam da chinalada no joinha Quem puder compartilhar O meu trabalho Chamar os amigos para virem conhecer meu canal Se inscreverem Eu ficarei muito grato De coração, galera Beleza? Então Bora lá Vamos esperar aí A canção bem bacana Tocando o sino Sino tocado Encarar o Rei Sem Nome Encarar o Rei Sem Nome Prontinho Galera O Boss está à frente E vamos lá E vamos ver o que vai dar Vamos partir então Bom Vou usar a arma em duas mãos Vou utilizar aqui Pin de resina dourada Para o dragão E pin de resina humano Para o Rei Sem Nome Beleza, galera Então vamos partir Vamos ver o que vai dar Bora Bom O chato desse dragão É a Locamira É bem chato Então eu nem li a Locamira O problema todo é que Nossa Peraí, bicho É chato Ele é chato Sim Pois o meu machado É pequeno E às vezes não chega lá E eu estou adiantado demais Aqui nas roladas Minhas rolagens Estão adiantadas Então vamos lá Socar aqui Mas está dando um dano muito bom Opa E agora Está bom Mais um pouquinho Fechamento antes de finalizar Fechou Pronto Galinha Fechamento aí Com o dragão E vamos agora Ao Rei Sem Nome E vamos agora ao Rei Sem Nome Seu Picolé aí Gigante Beleza Vamos usar aqui Pim Dourado Pim Dourado Pim humano E vamos ver o que vai dar Não vou usar escuro Opa Oba Estou muito mal Peraí Eita nóis Deixa eu recuar Que agora o bicho pegou Galera Pronto Vem bichão Vem 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 vou tentar tomar um negocinho, vamos ver bom, acho que nem vai precisar, nem vai precisar galerinha vamos ver o que está ali agora é galera, não deu muita resistência não o nosso viking está bravo, ele está bravo, mais uma vitória dele ele está bravo, ele está bravo, deu muita resistência sem nome felizmente, foi a ordem eita vitória bonita dele galerinha é isso aí, mais um boss derrotado faltando somente dois bosses galera para a gente apertar aí as aventuras de Eric e Blue Jacks esse belo cosplay de viking aí beleza galera, então é isso aí galerinha é isso aí então a gente fica por aqui e no próximo boss a gente volta aí show galerinha, então valeu e fui